O que eu sinto batendo no peito Move cada passo Se eu quero, eu sonho, eu faço O meu corre é sagrado O jeito da nossa gente É quente, é diferente Chuva que lava minha alma É fogo que nunca vai apagar Chegar o tempo é agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vambora Tipo o suor que evapora Chegar o tempo é agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vambora Tipo o suor que evapora I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I So ain't nothing stopping the day, just win the fire Chega o tempo agora, deixa o mundo lá fora Sei claro, vem comigo, vambora, tempo sua que evapora Chega o tempo agora, deixa o mundo lá fora Sei claro, vem comigo, vambora, tempo sua que evapora Sei claro, vem comigo, vambora, tempo sua que evapora